Ah, que viagem é essa? O que vocês estão fazendo? Somos o necessário culto do frio Cultuamos o frio porque... Tá pegando fogo, bicho! Culto que ninguém pediu, mas que todos precisamos Se quer se unir ao culto, tenha frio no canal, se inscreva Vocês estão fazendo um culto de blusa? Acreditamos que a união terá o poder do frio Já temos apoio do pai, não é, pai? Chamaram? Ah, não, mas temos o apoio da avó Hein, pra entrar pro culto tem que usar brusa? Sim Participa online O frito, agora eu vou beber uma água Verdade, não dá Já tô refrescada Picano de biquíni Sol, queima meus olhos Olha, é um excelente culto, mas ele não vai colaborar O sol Churrasqueira, controle remoto Não fui eu, hein Queimem, filhos da fruta!